Irineu é o próximo. Ele sempre foi cheio de atitude. Será que isso vai funcionar nesta etapa? Irineu, você... tem todas as características de um artista. Obrigado. Só que o seu único problema é que você também, quando canta, você só interpreta. Por mais belos montes, escalei... Você tem um dom. Você chegou aqui justamente porque você tem talento, não resta dúvida pra isso. Mas você mostra pra gente que você tem mais talento pra atuar do que pra cantar. Por isso, a gente não pode classificar você pro workshop de amanhã. Mas sem dúvida, o teu talento trouxe você até aqui. Nós, jurados, desejamos realmente que você siga na sua carreira, que você tenha a força de vontade de buscar os meios pra eles. É muito difícil ouvir um não. Irineu fez muitos sacrifícios e tentou superar vários obstáculos para estar ali. E agora, ele precisava do apoio dos amigos para superar essa derrota. E seus companheiros pareciam não acreditar. Muitos já começavam a fazer amizades. Ficava cada vez mais difícil abandonar o programa e os outros candidatos. E Irineu teria de ouvir e assimilar todos os conselhos dos jurados. Só com estilo, um candidato não consegue ser um popstar. Como eles tinham aprendido na entrevista com Rick Martin, um artista, para ser completo, precisa de muitas qualidades e talentos. Ricardo, Cleiton e Leandro. Mais três candidatos nesta sexta eliminatória. Pode voltar. Pode voltar. Você não precisa nem sentar na cadeira. Você está classificado. Parabéns. A gente se vê amanhã no workshop. Você está classificado. Está classificado. Nos vemos amanhã. Obrigado. Toda dedicação tinha valido a pena. Pelo menos até o dia seguinte, quando aconteceria mais uma eliminação. É a vez de Samuel ser chamado para conversar com os jurados e ouvir o resultado. Tudo bem? Está tudo bem, Inês. Está bem. Bom, Samuel, hoje você se esforçou bastante na aula de dança. Mostrou mais uma vez o seu carisma, o seu astral contagiante. Mas na hora de cantar, você não foi seguro. Você desafinou muitas vezes. E a gente cantar, e a gente dançar. Você tem uma voz boa. Mas precisa também prestar atenção na dicção. A gente acredita que você pode melhorar bastante isso. E você está classificado para a próxima eliminatória. Hora de encontrar os amigos e respirar aliviado. Samuel tinha ultrapassado mais uma barreira. A cada etapa, a emoção aumenta. É muito esforço e dedicação. E só quem passa por uma experiência dessa sabe o quanto é difícil seguir a carreira musical e vencer como um popstar. Rafael apostou na sua autoconfiança para ultrapassar mais este desafio. 6 Benjamin Rafael, você se acha bom? Um bom candidato? Eu acho que eu canto bem E eu acho que eu sou afinado também Tipo, eu não me acho ruim Você pode ser até bom Sozinho, individualmente Mas até agora você não tem sido nada bom Atuando em grupo Você tem tido uma postura totalmente individual Nos parece que você está atuando sempre Como se fosse você a ganhar alguma coisa Ou ser um único cantor Não tem visto você colaborar com nenhum colega A gente não tem visto você ter uma atenção E vou te dizer até um respeito Você está muito focado, muito centrado em você Você tem uma boa condição vocal? Você tem uma boa condição vocal? A gente sabe disso Você tem uma boa expressão corporal? Você tem Mas você sabe O importante é atuar em grupo Nós estamos buscando um grupo Então Nós estamos pedindo para você Rafael Se você acha realmente que você tem condição De mostrar algo diferente para a gente Que você pode realmente Se superar E mostrar Que você pode se integrar Que você tenha essa chance Você está amanhã no workshop E pensa bastante nisso Que eu te falei Ouvir as críticas dos jurados Era muito difícil Sem dúvida Aquele tinha sido o momento mais complicado Da trajetória de Rafael em Popstars Mas lá fora Ele poderia contar com a ajuda dos amigos Rafael teria de saber Que se o candidato Não se adaptasse ao grupo Poderia sair a qualquer momento do programa Os jurados sabiam Que todos ali tinham talento Afinal Haviam passado por muitas etapas Mas sozinho Ninguém chegaria a ser um astro Mais do que nunca Eles tinham de olhar para o lado E encarar cada um como um companheiro E não adversário E daqui a pouco Você conhece quem está mais próximo De formar a maior banda pop do país